Meu Deus! Palma pra lá, palma, 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 palma! Esse manelito meu chique, meu Deus! Cadê esse palma? Cadê esse palma? Manelito... Esse mioculho também me deixou com a camisa azul. É verde! A Chiquinha me falou que perdou a prefeitura de Deus. Que orgulho! Mas bem, nós trouxemos muita novidade linda e gostosa pras crianças do Cartier. Só coisa nova! Recebamos tudo e você vai ver o trabalho.